Oi, oi minha gente, tudo bem aí com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando agora, ainda não me conhece, né? Eu sou a Gilmar e você tá aqui no Ateliê Crochê da Gil. E hoje o vídeo vai ser um passo a passo bem breve, gente, bem rapidinho mesmo, desse porta-copos aqui, ó. A coisa mais linda do mundo. É, tô fazendo pra dar de mimo, né? Pras minhas clientes, pra dar de brinde pra minhas clientes. E eu vi uma foto no Pinterest, depois que eu fui descobrir que é da Josi de Paula Crochê. Aí, eu fui olhar o vídeo dela, gente, só que na minha atenção de ponto não deu certo, do jeito que ela fez. Dei umas adaptadas aqui, ó, e saiu esse porta-copos. Olha que coisa mais linda, gente! Então, hoje é a videoaula, né? É o passo a passo bem rapidinho desse porta-copos. Fiz aqui, ó, num rosinha médio, fiz nesse verdinho aqui, que é tipo um verde-limão, fiz aqui no verde-musgo, e alguns tonzinhos de verde aqui que eu tinha. E o pink, gente, eu fiz esse aqui menorzinho, ó. Tá vendo? Eu já comecei ele direto aqui com os quatro pontos altos, e aqui ele tem o miolinho, né? Um miolinho aqui com 12 pontos altos, pra daí começar a fazer a carreirinha de quatro pontos. Então, esse daqui, ele ficou 15 centímetros de diâmetro, e esse daqui ficou 14 centímetros, gente, olha isso! Dá pra fazer das duas formas, né? Mas, na videoaula que eu gravei pra vocês, é aqui, ó, desse jeito, com o miolinho. E eu vou pesar, pra vocês verem quanto que eu gastei 22 gramas, minha gente, olha isso! Pouquíssimo barbante, né? Vamos ver esse outro aqui. Vamos lá. 21 gramas. E eu já separei várias sobras de barbante, né? Que eu vou tá compartilhando com vocês aí num próximo vídeo, que eu vou fazer vários porta-copos, porque eu estou sem mimos, né, gente? E é rapidinho, viu? Então, fiquem agora com a videoaula, né? Eu usei aqui barbante fio 6, trabalhei com agulha de 3,5 milímetros, e o que nós vamos fazer juntos vai ser esse daqui, ó, com o rosa médio. Espero muito que vocês gostem, né? Que ajude você aí do outro lado, que também tem várias sobrinhas de barbante e não sabe o que fazer. Bora fazer porta-copos, olha que lindo esse aqui, gente! Super fácil! Então, já separei seus barbantes, né? Vamos crochetar, minha gente? Boa aula pra vocês! Vamos lá, minha gente! Peguei aqui meu barbante fio 6, e agora eu vou fazer aqui cinco correntinhas. Quem tiver facilidade, pode tá fazendo um anel mágico, que dá super certo também, tá? Mas eu vou passar aqui com as correntinhas, ó. Então, eu dou a laçada aqui na minha agulha, e agora eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz as cinco correntinhas, eu vou voltar lá na minha primeira correntinha, ó. Busco aqui meu barbante. E aqui eu fecho fazendo um ponto baixíssimo. O anel mágico é bem mais fácil, né? Mas eu vou fazer aqui nas correntinhas pra, principalmente pra quem é iniciante, tá bom? Fechei aqui com ponto baixíssimo, já faço três correntinhas. Uma, duas, três. É o meu primeiro ponto alto. Vou laçar, e aqui dentro, aqui do círculo, vou colocar mais onze pontos altos. Então, contando aqui com as três primeiras correntinhas, nós temos que ter um total de doze pontos altos, tá bom? Então, já tem aqui um, né? Vamos lá. Dois. Três. Já aproveito e já vou escondendo ali aquele fio, né? Quatro. Cinco. Vou completar aqui os meus doze pontos altos e já volto. Fiz aqui, então, um total de doze pontos altos, contando com as três primeiras correntinhas, né, gente? Doze pontos altos. E agora, nós vamos fechar. Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha. Uma, duas aqui na terceira correntinha do início, né? E fecho fazendo um ponto baixíssimo. Ficando assim, desta forma. Três correntinhas. Uma, duas e três. Laço, vou voltar aqui no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. Então, ficamos com dois pontos altos juntos. Dou a laçada, venho aqui no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos juntos. Vamos lá, gente. Um. No próximo, mais um ponto alto junto. Duas correntinhas. Laço. Pulo o primeiro pontinho, vou aqui para o próximo, faço dois pontos altos juntos. Um. Dois. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. Um. Dois. Dois. Duas correntinhas. Procura não apertar essas correntinhas, tá bom? Vamos pular o pontinho da base. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Vamos pular um pontinho aqui no próximo. Dois pontos altos juntos. E no próximo, dois pontos altos juntos. Não se preocupem que ele não vai ficar assim encuiadinho, tá bom? Vocês viram, né? Que ele fica bem assentadinho, ó. Mas não apertem essas correntinhas de espaçamento, tá bom, gente? Então, aqui, ó, sobrou um ponto, né? Vamos lá. Duas correntes. Sobrou aqui um pontinho. Já venho aqui na minha terceira correntinha do início, ó. Uma, duas aqui na terceira correntinha do início da carreira. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima, né? Três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos laçar no mesmo espacinho mais um ponto alto. Então, ficamos aqui com dois pontos altos juntos. Laço, no próximo ponto, apenas um ponto alto. Laço, vou para o próximo ponto. Um ponto alto, laço, volto no mesmo espaço, um ponto alto. E aqui no meu último, novamente, dois pontos altos juntos. Então, observem, ó. Temos dois pontos altos juntos no primeiro ponto. Um ponto alto sozinho no segundo. Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. Então, nós totalizamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, tá? Vamos fazer aqui duas correntinhas. Lembrando de não apertar essas correntinhas, tá? Vamos aqui para o primeiro ponto. Dois pontos altos juntos. No seguinte, apenas um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. E aqui no próximo, dois pontos altos juntos. Duas correntes de espaço. Vamos laçar. E aqui no próximo, um motivinho aqui no primeiro, ó. Dois pontinhos altos juntos. Aqui no próximo, apenas um sozinho. E nos dois últimos pontos, dois pontos altos juntos. Um. E dois. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Ó, gente. Ficando assim, desta forma, ó. Vou finalizar esse último motivinho aqui e já volto com vocês. Já completei aqui, então, meu outro motivinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos altos. Faço duas correntes. Venho aqui na primeira correntinha do início da carreira. Vamos fechar fazendo um ponto baixíssimo. Vamos pra nossa próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas. Laço, volto no mesmo espacinho. Mais um ponto alto. Então, fizemos aqui um aumento. Agora, eu vou no meu próximo ponto. Apenas um ponto alto. No próximo, apenas um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui no próximo, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Essa é a sequência, tá bom, gente? Então, agora, nós temos aqui um total de nove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Somente no início e no final é que são dois pontos altos juntos. Aqui no meio, né? É um ponto alto pra cada pontinho de base, tá? Vamos lá. Duas correntes. Lembrando de não apertar as correntinhas, né? Vem aqui pro primeiro ponto alto. Vamos fazer um aumento. Dois pontos altos juntos. Agora, um ponto alto pra cada ponto da base. Vamos lá. É super facinho, né, minha gente? E rapidinho vocês fazem aí vários, né? Cheguei aqui no meu último ponto, o aumento, dois pontos altos juntos. Duas correntes. Vamos lá. No primeiro ponto, um aumento, dois pontos altos juntos. Vamos seguir fazendo um ponto pra cada ponto. E no último ponto, nós vamos fazer o aumento, né? Ficando com nove pontos altos aqui nessa nossa penúltima carreira. Sim, estamos na penúltima já. Aqui no finalzinho, dois pontos altos juntos. E vai ficando assim, ó. Dessa forma, essa lindeza. Então, completem aqui o de vocês, eu vou finalizar o meu e já volto. Pronto, minha gente, completei meu último motivinho aqui do coração. Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou vir aqui na terceira correntinha do início, fechar fazendo um ponto baixíssimo. Vamos pra nossa última carreira. Uma correntinha que faz a vez do ponto baixo, né? Dou a laçada, pulo aqui o primeiro. E aqui no próximo pontinho, ó, eu vou fazer um total de seis pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Se vocês acharem que seis pontos altos é muito, vocês podem colocar cinco. Ou se vocês acharem que vai ficar repuxando, pode colocar sete pontos altos, oito. Aí, vai depender da atenção do ponto de vocês, tá? Se achar que é muito, diminui. Se achar que é pouco, aumenta. Tá bom? Pra mim, aqui, seis pontinhos altos juntos já é o suficiente. Gente, fiz aqui os meus seis pontos altos, pulo aqui o próximo ponto, vou no seguinte e prendo um ponto baixo. Laço, pulo um ponto seguinte, vou para o próximo, seis pontos altos juntos. Vamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos juntos. Ó, já ficou a bordinha ali do coração, olha que gracinha, gente. Agora, eu venho aqui, ó, pulo o primeiro pontinho aqui, né, o ponto seguinte, vou para o último ponto, prendo um ponto baixo. Aqui dentro, ó, dessas, do espaçamento de duas correntinhas, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Se você achar que três pontos baixos vai embabadar, pode tá colocando apenas dois, tá bom? Vem aqui para o meu próximo ponto, né, ó, tô no meu motivinho aqui do coração, aqui no primeiro pontinho faço também um ponto baixo. Laço, pulo o ponto, vou para o seguinte, seis pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Pulo um ponto, vou para o próximo, prendo um ponto baixo. Já laço, pulo um ponto no próximo, seis pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Pulo um ponto, no último, um ponto baixo. Vem aqui no espaçamento de duas correntes, três pontos baixos. Um, dois, três. Já entrei aqui no meu próximo motivinho de coração. Já entro com um ponto baixo, laço, pulo um ponto, vou para o próximo, seis pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo um ponto, vou para o próximo, um ponto baixo. Já laço, pulo um ponto, no próximo, seis pontos altos. Um, seis pontos altos juntos. Dois, três, quatro, cinco, e seis. Pulo um ponto, pulo um ponto aqui no último, um ponto baixo. E assim eu vou seguir, tá bom, minha gente? Ó, já fiz aqui três coraçõezinhos com vocês. Olha que gracinha, gente, que tá ficando uma fofurinha, né? Então, vou completar aqui meu último coraçãozinho e já retorno com vocês. Eu estou finalizando aqui, então, meu último coraçãozinho. Já fiz meus três pontos baixos aqui no intervalo de corrente. E agora, para finalizar, eu vou entrar aqui, ó, bem onde iniciamos aquela primeira correntinha, né? Eu entro aqui, busco meu barbante e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Já dou mais uma correntinha, corto aqui meu fio, e está prontinho o nosso porta-copo mega fácil de coração, gente. Olha isso! Olha que coisa mais bonitinha, né? Dá pra usar e abusar aí da sobrinha de barbante que você tem. E agora, pra arrematar, eu faço da seguinte forma. Esse fiozinho, já passamos ele, é, vários pontos altos aqui por ele, né? Então, agora, eu só vou dividir aqui os fios, né? Três fiozinhos pra cada lado, porque eu tô usando seis fios. E vou dar aqui um nozinho, não muito apertado. Agora, o segundo nozinho eu aperto bem. Já corto, depois é só passar uma colinha ali, né? E esse daqui, gente, eu faço assim, ó. Mas vocês podem fazer da forma que vocês são acostumados, tá? Esse daqui eu venho com a agulha mesmo de crochê, ó. Pego aqui meu fio, jogo ele aqui pra trás. Tem gente que tem costume de usar aquela agulha de tapeceiro, né? Ó, passo aqui por alguns pontos, busco. Passo ele pra cá. Aqui, pra mim, já tá bom. Vou também dar uma torcida nele aqui, pra ele abrir, né? Separo aqui meus fiozinhos. Três fiozinhos pra cada lado, ó. E também faço a mesma coisa. O primeiro nó, eu não aperto, tá, gente? Eu só faço um nozinho bem sutil. Aí, o segundo nó, eu aperto. Vamos lá. Aí, também já posso cortar e passar uma colinha aqui, né? E é isso, minha gente, tá? Finalizado aqui o porta-copo de coração. Olha que coisa mais linda. O que vocês acharam, hein? Deixa aí pra mim nos comentários se vocês gostaram. E é isso, gente. A videoaula de hoje, então, foi essa bem rapidinha, né? Uma dica bem legal aí pra você usar as suas sobrinhas mínimas de cone de barbante, né? Ou aquelas bolinhas mesmo que vocês vão juntando. Olha aí, uma super ideia pra dar de brinde aí pros seus clientes, né? É isso, gente. Gostou aqui da videoaula? Deixe seu joinha, deixe seu comentário. E compartilha essa aulinha aqui pra que ajude mais pessoas, né? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.